Oi cara de boi, oi pessoal, tudo bem? Eu tô gravando um vídeo de Ninja Wars Não é Ninja Wars, né? É o que? Mas é um de ninja e já tem gente me matando Ah não, eu pulei pro Void Ah, parabéns Eu tô com uma espada Ei! Eu não tô com você Cadê você? Ah tá, tô com você sim Gente, não gostei que me mataram Gente, tá rolando a Lia Preta Oi Diego, não me mate Sai menino Como que você ouve? Ah é, tem gente aqui, ó Brigando Xa, 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 xa Gente, melhor eu fugir por aqui Morreu por caramba Eu ganhei 53 Pedi, temos que conversar Eu acho que você já tá muito suficiente Muito bem, pessoal Agora tudo pode soltar, acerta a mulher Sai Sai todo mundo Ele tava no livro 23 também, gente Que leve que eu tô? Eu vou chorar Cadê a galera? Eu já tô vendo uma galera ali Uma galera ali Cheguei pra batalha Oi Diego Oi Diego Oi Eu tô aqui Ah, oi menina Sai Ela tá me matando Gente, eu sou muito ruim ainda de luta Eu vou fugir daqui Porque todo mundo tá me matando É, eu tô no nível 1 É, eu tô no nível 1 Ah não, não é você não Ah não é você? Eu tô com medo Vamos fazer uma pequena batalha? Calma, calma Você tá no nível 0 Tá não Por que que o meu tá aparecendo 0? Tá lá Você tá no nível 0 Não, copinho Não Morre pro caramba, eu vou crer Ah, que bom Você não devia ter me matado A gente ia fazer uma batalha Mas não era assim a batalha Vem, menino Ah, tá rolando ali a treta Ah, Diego Seu matador de Juliana Ah, tá Maneiro Eu quase Eu caí no Floyd Não Não caí Não caí Ali onde que aparece Aqui o que você matou A pessoa que você matou Ah, tá Então você só matou duas É, agora eu morri Eu também Agora tá mudando de mapa Qual o mapa é da floresta Tá dizendo Vamos batalhar Eu quero batalhar com meninas Ah, tá rolando aqui a batalha Nossa, esse menino Matou 14 Pessoas Não 14 1.24 Eu não sei Eu não sei quanto que ele matou Eu acho que foi nos 14 Gente, isso daqui é pra fazer uma bomba Pra tipo, eu fazer isso Ataca os meus lisinhos Faz uma fumaça E você some Tá pequeno Tá pequeno uma batalha aqui Eu não vou achar uma Porque eu achei uma Donilha Você nunca vai achar Acabou que não foi eu Essa daí, né Eu sei que eu vou chujar Foge do Diego Foge do Diego Socorro Socorro Eu tô indo bem longe Você sabe onde eu tô? Que susto Não fale lá na telinha Gente O que você está fazendo coisa? Vamos fazer aqui o parkour Tô leito Eu ainda tô a outro lugar O que você está fazendo coisa? Eu esperava bem mais Do que você Tem razão O que você está fazendo coisa? Vocês sempre buscaram a verdade O que você está fazendo coisa de excesso Eles viram Vocês Chegaram vocês É? Chegaram Mas nunca deixaram o medo De controle Aqui tem o Miglis Sai, menino Eu preciso ser Fujona Pra poder recuperar Minha vida Menininho Miglis saiu Olha aqui Olha aqui Você fez um clone Boca aqui Eu não sei Como que eu fiz um clone? Eu sei lá Eu fiz um clone Que maneiro Eu não sabia que dava pra fazer clone Quando eu estiver batalhando Eu vou cadê esse clone Hein, gente Gente Tô batalhando Eu morri Morreu Morri não Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri pra quem? Ai, menina Eu morri pra quem? Nossa Eu tinha batalhado Clone Quatro pessoas Cadê meu clone? Cadê meu clone? É, eu não tenho clone Eu não sei como faz clone Eu morri pra Ari Ela matou zero pessoas Que estranho Ela matou zero pessoas Porque ela me matou E marcou zero pessoas Isso Tá muito confuso Pronto, amiguinho Agora vai esperar melhor Chegamos Casa Cafeteria O dia Tinho Tô lançando missa pra todo lado Olha quem encontrou a Jujuba Olha eu aqui, Jujuba Não vou mover Eu vou sumir do mapa Eu não gosto desse mapa Tchau, galera Tchau, galera Tchau, galera Isso é você Eu buguei Isso é você Ai, caramba Você vai avisar, né? Gente Eu divulguei ele Como você pediu E virou Foi verdade Foi verdade Não foi Eu não gostei Você encontrou O canete O meu celular Não para de tocar Todo mundo É você É que você vai ter uma olhada É que você vai ter uma olhada em suas mensagens E aí você veio Não sei o seu problema É um clone Ah, maneiro Como você fez o clone? Sei lá Fiz um clone meu Agora eu sei como voar Sabe como? Você vem pra cá E pra cá Criei Espera, ia matar o meu clone Vem pro clone meu Vem pro clone Vem pro clone De verdade Vem pro clone Vem pro clone E pro panda Ele matou uma pessoa Calma, gente Deixa eu ver se é assim mesmo Que eu queria Peraí, primeiro eu preciso Ficar aqui com um garoto Garoto Garoto? Não, alô Como é que você fez isso? Peguei por cima Eu tô matando todo mundo O mapa é? Não apareceu, mas tudo bem É o mapa Oi, menininha Tudo bem? O mapa é? Gente, estamos aqui Tá tudo bem Olha aí, Kelly Na verdade, não sou nada bem Estamos no pior lugar do mundo Mas sempre Viva! Peraí Eu sou a Marga Eu sou a Marga Criopone Como que era que criopone mesmo? Porque daqui eu vou russa Deixa eu ver se vai funcionar Me proteger, mentindo Ela tem razão, amigo Eu não consigo mexer Criopone Foi isso que eu sempre mostrei E foi por isso que eu menti Eu vou sumir Calma aí, Diego Não me mata Ó, eu fiz o corno assim, ó Aqui E assim Tem que apertar aqui, ó Aí tem que pular Não, só daqui, ó Ó, apertar aqui 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 E aqui Pronto Cadê? 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 Ah, tá lá, não Mas eu morro Fazendo a festa Criopone meu e eu morri Não, eu não posso morrer Diego Diego E eu morri pela Júlia 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 Deixa eu matar tudo Que você passou Eu acho que é assim Que eu li o meu clone Um Dois Oi, clone Tudo bem O que você está fazendo aí? Ela sumiu Tudo bem meu pai não vou criar um clone eu não vou criar nenhum clone só vou ficar matando as pessoas eu vou ver se eu consigo comprar uma coisa nova eu já tentei, não dá eu acho que essa é mais forte o que eu te digo? não? não sei não tá gente, vamos encerrar o livro por aqui espero que vocês tenham gostado deixe seu like muito dos irmãos e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito despede e diga então a gente vai...